Os gatos, eles são símbolos poderosos de criatividade e intuição. Este animal doméstico, ele define a natureza de muito poder, muita força emocional. Às vezes, os gatos em sonhos, eles também podem significar má sorte, infortúnio, trapar sem engano. Se os gatos estão correndo e brincando no sonho, isso representa a mensagem do seu interior, significa a compreensão intuitiva e a sabedoria que define quem é a pessoa. Os gatos em sonho, eles podem simbolizar uma parte da pessoa que está totalmente independente. Pode ser uma parte bastante poderosa, que está lutando para sair. Os sonhos com vários gatos também podem significar uma energia muito potente em relação à paixão e amor. Quando a pessoa vê vários gatos em sonho, isso pode significar que algo na vida da pessoa está se desenvolvendo para melhor. Sonhar com vários gatos também denota energia feminina, graça, elegância e bastante proteção. A interpretação dos sonhos sobre vários gatos é bastante difícil de fazer, e a pessoa deve considerar algumas coisas que apareceu no sonho, algumas coisas que estão acontecendo no seu passado e no seu presente. Outro significado dos sonhos com vários gatos, destaca a presença de pessoas falsas na vida da pessoa, Pessoas que estão enganando a pessoa, Ver vários felinos, Adverta a pessoa de ficar mais atento, Ou até mesmo atenta. Sonhar com vários gatos pode simbolizar azar, Mesmo ver muitos gatos amigos no sonho, Pode significar traição, Infidelidade, Ou até mesmo inveja. Sonhar com vários gatos pode ser um alerta, Para a condição da pessoa nesse momento, A pessoa deve estar mais alerta para as suas amizades, Pois ver vários gatos nos sonhos, Pode simbolizar autoconfiança, Confiança em excesso, Confiança até demais. Curta, Compartilhe, E se inscreva, Se ainda não é inscrito. Até mais!